É o 당ilino Kika, 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 kika Kika, kika, kika Kika, 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 kika Alba garoto dô o o-aperdadinha Kika, kika, kika Cod com o-o-la Fod com o-o-la Soca, jota, soca, xota Xota da raiz, vinha Soca, xota, xota, soca Soca na pertadinha Soca, xota, xota, xota Soca da raiz Vem cá soca, 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 tudo, tudo na cantadinha Soca, 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 vai, soca Kika, rica, 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 rica Kika, rica, 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 rica Soca, 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 soca Chota, garnavinha, soca, 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 soca Soca na apertadinha, soca, soca, soca Soca, garnavinha, soca, 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 soca Tudo, tudo na cantadinha Calma garoto, tô apertadinha Pode com calma pra não me rasgar Calma garoto, tô apertadinha Pode com calma pra não me rasgar 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 Pica, 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 pica Quando o PH chega nós no Youtube fudeu